Porque tá na hora, Piximans, a telinha pra vocês! Olha, chefe, mas já tem muita coisa acontecendo já, você já tem o lado vermelho, o domingo... Tá tudo contra lá, o Diego, no dia de hoje, mas vamos ver, GSTV, o que eles vão fazer no draft, o que é o que importa de verdade? É, o chefe, ele falou que não manja muito dos números, mas de superstição, chefe, aí você consegue ajudar, né? Aí tamo nessa coisa. A gente pode validar qual superstição que leva aqui. Exatamente, de superstição aqui, eu acho que eu vou mais na superstição dos sides, viu? Esse negócio de blue side e red side, o bicho tá pegado, e não é nem só aqui no Brasil, é no mundo. Não, o blue side tá com um enrede, a gente fez até ontem um especial no início, né, GSTV? Você separou também boa parte daqueles dados de que o blue side tá avassalador, mundo afora, aqui no Civeló, principalmente. É, curioso que na semana passada, sem a Zery, já tava forte o lado azul, a gente comentou muito do cork. Aqui a gente já nem comenta mais do cork, por favor, só bane, só tira logo no começo. Mas a Zery apareceu como um first pick muito forte, e a Kabum já usou e já venceu. Então você tem que respeitar hoje. E esse rapazinho começa a virar ban também, que é justamente o Victor. O Victor tá muito forte, ele tá dando uma midlane muito segura, muito fácil pros seus adversários. E o House tá jogando muito bem com ele, então já removendo o Victor daqui. Mais uma coisa, ontem o time da Kabum também baniu o TF e também baniu o cork. Eles tão muito atentos pra jogar no lado azul, porque tem muitos campeões fortes que a gente tá comentando pra essa primeira escolha. E eles sabem que se eles não banem no lado azul, vai sobrar duas forças pro lado vermelho. Então eles tão atentos pra não cair numa estratégia de armadilha do red side. De deixar muita coisa livre, né, então vamos ver o que aparece por aqui. Ok, é o cork. Tem que ser. Eu tava com medo já, já tava apreensível, mas a Zery sobrou. Olha, eu fico surpreso da Zery tá, sim, fechada mais do que, sei lá, uma Gwen. Prioridade tanto assim pra uma Zery? É campeão novo, o pessoal não sabe lidar direito, o Zery tá confortável, tá bem com ela. Ontem já mostrou, né, já sabe que tá jogando bem. Eu concordo, mas eu acho que sim. Nesse ponto ela é uma prioridade maior do que a Gwen. O que eu sinto é que a Gwen a gente já sabe mais formas de jogar contra ela. Então um pouco também do que o Skit tava falando. Nesse momento, quem aprende primeiro o campeão sabe jogar melhor do que quem tem que jogar contra. Então é mais fácil jogar com do que contra. Perfeito, perfeito. Pra um campeão novo, a gente vê agora a Jinx, uma taxa de vitórias também muito alta. E o Xin Zhao, que já foi criticado hoje, hein. Já partiram pra criticância no Xin Zhao, tá aí aparecendo de novo e tá lá. Mas ó, tem motivo, pô. 19 jogos, 7 vitórias é Rolly Nelson, pô. É Rolly Play, pô. Tá difícil. Mas a Jinx, no entanto, já complementa um pouco, tá ganhando muito. Pô, mas aí também a Laude, nesse ponto, tá ajudando o draft da Kabum. Porque a Kabum vai poder repetir o draft de ontem. Já tá mostrando a Yumi. A Gwen, que a gente comentou, também passou. Que é uma escolha que o Parang pode, inclusive, fazer no blind. Ele vem mostrando agora o Jason. Então mostrando que pode haver também, claro, uma variedade no que eles vão escolher. Até um certo ponto, você permitir que o adversário repita algumas coisas, quer dizer que você já sabe o que eles vão escolher. Então uma segunda rotação de banimento, você tira o Olaf, você já tá ligado o que o time da Kabum quer utilizar na composição. E eu quero ver o que a Laude vai escolher pro topo, principalmente, porque vai me indicar muito de como vai ser o jogo na parte inferior. Porque eu imagino que a Laude vai querer jogar pra lá e a Kabum vai ter que se proteger por lá. Porque Zera e Yumi podem ser muito fortes com o decorrer do jogo, mas o início, a rota em si, é extremamente frágil. Uma Jinx Nautilus, por exemplo, pune muito as duas se você consegue a iniciação. Por enquanto, pega um Camille pra poder lutar contra o Jason. Eles, inclusive, morreram na rota ontem. Foram pressionados, era uma dupla de Aphelios-Hakam, que conseguia jogar bastante pra cima deles. Então isso que você comentou, Skit, de ter uma pressão, de ter uma força em cima, é, de fato, uma das maneiras de você tentar travar a Zera. Mas a hora que ela chegou pra luta com os itens, ela já tava muito grande. Talvez só dela farmar, ela já consegue chegar bem. Queria destacar também um pouquinho pro outro lado, Skit, que a Laude também repete o pick do atirador de ontem, a Jinx, que levou 13 barricadas na mão do Dudes, e só por conta do tanto de ouro que ele teve de barricada, ele carregou o jogo. Isso é o que a preocupação da Kabon nesse momento. Por isso que eu falo que teremos muita atenção na parte... Exatamente. Tem que ter muita atenção na parte inferior. Você não pode deixar a Jinx fora de controle. Além do campeão estar forte, tá aparecendo bem, o Dudes joga muito bem com ela também, e ela pode dominar uma partida. Então, vamos ver o que aparece por aqui. Gwen banida. Curioso. Gwen jungle. Gwen jungle tá aparecendo lá fora. Ou eles tão achando que esse... Flex do Jace também. Exatamente. Quer falar que o Jace pode mid, sabe, em vez de top? Interessante quem escolha a equipe da Laude. E acabou fechou com o Ryze, o banimento. Parece que agora a Laude vai pegar suporte e deixar ali a última escolha pra sua volta do meio. Ontem mesmo eu tava pensando nessa Gwen jungle, no momento que a Kabon tava fazendo o draft deles, porque concordo com vocês que tinha uma coisa que tá aparecendo, especialmente na LCK. Eles gostam de utilizar a Gwen jungle lá e a Wiz. Exato. Um caçador coreano naturalmente vai estar atento aos piques da LCK. E agora eles vêm pro Jarvan. O Jarvan é um caçador que pra mim, ele tá mostrando a força em times fortes. Os times que tão sabendo executar ele, tão vencendo. A Red utiliza muito bem. A gente vê a taxa de vitórias faz inversa ao Shinzau. Sim, o Jarvan, ainda mais contra adversários que não tem essa mobilidade, não tem como escapar. Então, no caso da Jinx, do Porto Nautil, você consegue fazer a iniciação necessária e dar o controle. A Zerick é o quê? Que é espaço. Ela quer fazer a festa dela. Então, o Jarvan cria bastante desse espaço. A Vex cria bastante desse espaço. Mas é uma composição que eu vejo da Kabu de uma execução muito mais difícil do que a de ontem, por exemplo. E eu tô muito louco aqui. Ou dá pra ter uma brincadeira dessa Vex com a Yumi? É muito arriscado. Acho que é arriscado. A Vex iniciar se jogando e a Yumi começar a lutar. O que você acha? Eu acho que ainda fica melhor ela jogar ou com o Jace ou com a Zeri. Com a Zeri, principalmente. Mas pode. Dá pra brincar. Se ele tiver muito confiante, eles vão. Eu acho que dá pra acontecer. O time da Loud agora garante a última escolha nessa LeBlanc. Cara, uma composição também muito forte pra bater de frente. Os dois lados com muito dano. LeBlanc aí que o pessoal tá pedindo faz tempo. O Tim joga muito bem. Então, é LeBlanc do Tim. Gosto do draft da Loud. Simplesmente assim, é um draft que eles estão acostumados. Que os jogadores estão no seu zona de conforto. É a Camille do Robô. É a LeBlanc do Tim. A Jinx do Dutz. Então, acho que a Loud conseguiu pegar sua zona de conforto pra maioria dos seus jogadores. Eu concordo. E, igualmente, a Kabum também tá bem confortável com o draft deles. Mas é mais difícil. Sim, é mais difícil. Entretanto, na execução, dá pra um time como a Kabum, que tá jogando bem, conseguir fazer acontecer. Então, cara, é um jogo que, pra mim, tem tudo pra ser um jogão. Já tava com essa expectativa. O draft só cincou a isso. Porque é um draft de execução. Pois é, realmente. Gostei muito do que vejo aqui, das duas equipes trazendo propostas. A gente fica sempre aqui agora esperando a execução pra ver, realmente, quem vai trazer isso da melhor maneira possível. Mas gostei do ímpeto das equipes. É como vocês falaram. Sabe, as composições, elas buscam. Elas querem ir pra cima. Elas querem criar. Tem muita criatividade. Tem muito potencial de atividade que a gente pode ver aqui. Tanto por Kabum, quanto o Loud. E aí, meus amigos, vocês acreditam em número? Vocês acreditam em magia? Aí, vocês acreditam no que vocês quiserem. Porque os jogadores vão ter que acreditar neles mesmos, na equipe deles, pra fazer essa vitória chegar. Porque tudo pode acontecer nessa partida. Quero ver o que eles vão fazer pra esse início de jogo. O foco dos dois, principalmente. Porque, de um lado, como eu comentei, você tem uma Jinx que quer crescer, que a Loud já mostrou que vai jogar pra ela. Enquanto do lado da Kabum, eles podem jogar pro Jace. O Jace ficar em frente da Camille, acho que até o ideal pra eles. O Jace fica grande e só a Zery, assim, não perde a torre tão cedo. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é como que eles vão tentar fazer essa execução do Snowball da Jinx. porque ontem tinha um TF que ele permitia essa cobertura de mapa. Agora, com a LeBank, o team tem que ser muito ativo. Ele tem que estar bem participativo pela mobilidade dele de mapa, chefe. É, meus amigos, então chegou a hora. Kabum de um lado, o Laude do outro, as equipes que buscam o topo da tabela do CBLOL 2022. Vem com a gente, que esse é o início do domingo. Então, tá valendo! E olha a armadilha. Olha a sujeira. Olha a sujeira logo de cara pra ver se achava o robô. E dava essa vantagem pro parangue porque eles querem deixar o parangue, né, pressionando o topo. Então, quanto mais cedo vê a vantagem pra ele, mais cedo o parangue fica sozinho. O Jason na frente faz o que ele faz sem precisar de ajuda. E a gente vê a mesma escolha aqui que a gente viu no Flamengo no dia de ontem, que é esse náutilo de aprimoramento glacial. A situação aqui muda um pouco mais porque essa botlane talvez não puna tanto quanto punia ontem. Ele ainda continua sendo uma folha de papel, mas ele não vai ter um bilhão de controles do outro lado pra segurar ele e ele explodir rapidamente. Mas ainda é o escolho arriscado porque ele perde muita resistência. Mas pra Zeri, que é uma abelhinha chata, você ter uma zona de lentidão é bem legal. Sim. Vamos concordar aí. Exatamente. Então é muito bom você ter essa zona de lentidão. Fora que... Jesus. É, e aí é normal. Beleza. Mas o... O Nautilus, tudo bem ele morrer. O problema é a Jinx morrer. Então, lembrando, aprimoramento, tira dano, os seus aliados tomam menos dano. Então é o grande ponto aí, né? E pra vocês aí, né? Só pra elucidar aqui minha surpresa, 98% da hashtag GoLoud contra 2% da Kabon. É aquilo, meus amigos. Os ninjas aqui vão ter que invocar toda a aliança Hokage pra tentar alguma coisa porque a Laude veio com a torcida no grito. E olha esse início de jogo já o time perdendo metade da vida. Cara, o House tá jogando um wallzinho surreal. Uma lane, um phase muito agressiva. Ontem ele jogou de Victor contra a Vex, né? Do Crashel e tava desse jeito, né? Tava pra cima. Olha, ele tá estacando, usando a passiva, pegou a passiva no máximo e foi pra cima, forçou o Tino a ter que distorcer pra fora. Então, é um jogo muito agressivo dele. Uma lane muito confiante do House. Olha, eu sei que o lema que eu vou falar agora é o lema da Liberty, mas tem vários times trabalhando nesse lema que é trabalho e silêncio. Eles não alardeiam muito, mas o trabalho tá sendo muito bem feito. A Kabum é um desses grandes times. O House vem num ano até agora incrível. É a mesma coisa com a equipe da Liberty, mas a Kabum realmente mostra lanes bem sólidas. A equipe da Laude já deu algumas escorregadas, mas quer mostrar que sua consistência tá chegando. O House que fez aí, vale reiterar de novo, né? Que ele fez no bootcamp solo. E parece que o que tirou o melhor proveito. A Fúria fez, o Team Robô fez, mas ele chegou aí pelo menos até o momento. É o que tá mostrando uma mecânica mais afiada, tá trocando muito bem, mas não podemos tirar um jogo de LeBlanc do Team. Temos que esperar pra ver o que ele vai fazer, porque tem sempre altas expectativas em cima disso. Três minutos de jogo só. A gente tá só pontuando o que tá acontecendo, mas realidade, a gente vai ter que ver realmente o que as equipes vão planejar, o que eles vão executar. Os dois caçadores vão ter um papel também muito importante aqui, afinal de contas, do lado da equipe da Loud não tem tanta mobilidade assim lá embaixo. Já por parte da equipe da Kabum, eles têm um pouco mais de segurança, mas mesmo assim, eles conseguem fazer entradas relativamente fáceis ali com seus caçadores. E o Whis, acho que foi visto aqui pelo Team, ou ele tinha cobertura? Mas se não me engano, acho que ele foi visto, hein? Nesse ponto, o Whis já tá intimidando muito o Thay. Não sei se deu pra perceber, o Thay fazendo as acúminas bem recuado, principalmente porque as duas rotas solo, tanto o House como também o Parang estavam avançando as suas ondas. O Whis estava mais forte, ele faz os dois aronguejos. Volto a lembrar, né? Os dois aronguejos não é mais aquela força que tinha no ano passado, mas ainda assim é muito grande. E na hora da droga tá sendo o Whis. Que iniciação! Já foi utilizada agora, exalçando pra cima do Dudão, já perdeu metade da vida, agora o Celso Bim vai ficando pra trás. É a resistência que falta eliminado, gasta o Flash e garante a segurança, mas olha a situação que ficou a botlane. E foram eles que iniciaram, só perderam direto, direto e reto, perderam. Perderam a troca, tudo bem que, né, é contra uma Yumi, então ela exausta a cura e de repente você não tem mais a mesma troca, o mesmo poder contra o seu adversário, mas isso não é um bom sinal pra essa rota. Exato, os cartiladores ainda permanecem com o Flash, são os únicos feitiços que sobravam nessa rota inferior, mas como você falou, esse kit, a opção de iniciar foi da equipe da Laude, e mesmo assim, o final não foi dos mais positivos, a troca em termos de feitiços ficou igualada, foram três feitiços gastos pra cada lado, mas é aquilo, tem que ficar de olho agora, porque se tivesse um pouquinho adiantado isso, a situação ia complicar demais. Então tá, conseguiram uma boa troca, mas talvez a próxima vai ser melhor pra eles, se eles conseguirem, se for na janela, sem curar e sem exaustão, que daí é outra troca, você tem a vantagem de feitiço ainda, você vai conseguir aproveitar o poder de início de jogo, todo o controle que vem de um Nautilus, pode ser diferente mesmo se for iniciada da mesma maneira. Vamos ficar de olho no tanto na rota inferior, como ela se desenvolve, quanto rota do meio, você vê que o team tá crescendo, chefe. Pois é, tá conseguindo avançar, causar o dano, manteve o farm, o que é muito importante, então a equipe da Laude, mesmo com aquela pressão inicial que o House deu na rota do meio, teve ali a cabeça pra colocar o seu jogo na tranquilidade e continuar se mantendo na partida. E meus amigos, esse é só o primeiro jogo do dia, na sequência, nada mais, nada menos do que o jogo da semana, Redken de Scalunga contra a equipe da Fúria, que já rolou aquela farfada, Titã falando que não tem essa de Super Fúria não, porque todo mundo tem que ser um super time, e ele não vê os jogadores da Fúria como melhores na posição, será que vai ter resposta dentro do jogo? Ranger já tá dando aquela tweetada, então fica com a gente que é logo na sequência, viu? Bruntar, Milon e Takechão vão chegar aí pra comandar o jogo depois, então se liga que o CBLOL hoje tá on fire. Não, o Ranger já tava falando que ia botar Crash Candice pra Ninar, tá todo mundo aí muito, muito hypado pra essa partida, os dois times estão bem animados do que a gente gosta de ver, enquanto esse jogo aqui, bem calmo o GSTV, os dois times ainda procurando uma brecha, acho que o Tai tá bem recuado com esse Xin Zhao, a gente não viu ele pisando muito no Rio, entrando na selva adversária, o Whis tá fazendo um trabalho de cobertura e tá chegando, pisando primeiro no Rio sempre. Um caçador que tem um início de jogo muito forte, eu acho que ele é 100% dependente de sair na frente, de tá melhor no começo, ele consegue chegar bem pras lutas, mas esse começo dele é bem relevante, ele não tá conseguindo ser ativo, ser tão participativo no jogo, principalmente por conta de toda a pressão que o time da Kabum tá colocando, de novo o Whis lá em cima, só que nesse momento ele tem que ficar atento, porque o robô já voltou pra base, tem itens e ele tem um incendiar com a ult, é uma troca muito forte da Camille. Exatamente, optou por trazer o incendiar ao invés do flash, então é uma campeã que tem um alto potencial de abate, o Whis não tem ultimate ainda, então ele não tem cataclisma, o robô tá numa situação aqui que já tá com todo o seu kit pra poder fazer essa primeira troca, mas tem que ficar ligado também nesse dano que o Parangue vem encaixando, o Whis foi embora, então agora esse um contra um se estabiliza de novo no topo. E ele vai fazer agora o farm na parte de baixo, então vai demorar um pouquinho pra ele voltar até o topo e poder ajudar o Parangue, o Parangue tava tentando dar o bait, falando assim, vem robô, vem pra troca, você tá nível 6, enquanto o Rota Superior o Celso quer iniciar. Pegou nível 5, vai pra cima, encaixa pro Moramento, muito dano colocado no segundo de serve, pode ser eliminado por o Parangue, tá lá, é forço, Blood, e a Laude garante o Abate, vai pra tirar o nome pro Dudão. Agora sim, conseguiram a troca que eles queriam, conseguiram a vantagem, como eu comentei, a próxima troca se fosse da mesma forma ainda poderia ser melhor realmente pra equipe da Laude, é a força que eles vão ganhando com os níveis, principalmente com o nível 6 do Dudes que chega, fica muito mais simples, o combo acertou direito de controle de grupo também, que é o mais importante, e com isso conseguiram um Abate bem tranquilo. Entrou o combo inteiro, e como eu tava comentando, a escolha do Moramento Glacial nesse matchup é muito mais tranquila pro Nautilus, porque não tem tanto dano pra voltar do outro lado pra explodir ele rápido, então ele pode ir pra cima, mitiga o dano na Jinx, vai causar muita pressão pra cima do DSAVE, e sai a eliminação. Foi exatamente o que aconteceu, e aí, meu amigo, a Kabum pagou o preço, aconteceu a mesma coisa no dia de ontem, vamos ver como é que o DSAVE vai se portar a partir de agora, porque do outro lado tem uma Jinx que cresce, e cresce bem. A Jinx, cada Abate que ela pega, cada momento que ela vai crescendo, vai ficando mais difícil de conseguir lidar com ela, e aquela coisa, né, o Duts pode entrar no mesmo ritmo do jogo passado, se liberar pro mapa, se conseguir levar essas barricadas, encostar nas torres, é uma pressão geral que a Laud ganha com isso, o X-Au até pisou no Hill, e vai levar o dragão. Eles estão conseguindo essa prioridade, mas a Kabum muito atenta, começa também o Arauto, e nesse ponto, por todos esses motivos que a Jinx já destacou, eu sinto que o Arauto, ele é um pouquinho melhor, pra você não permitir que o Duts tenha acesso a tanto ouro, a tantas barricadas, o jogo de agora, dos 9 minutos até os 14, é muito importante, e outra, esse segundo Arauto que não vem com chance de barricada, também é importante pro jogo, porque ainda é uma forma do time pegar, garantir algumas torres, mas a Kabum vai sendo punida perdendo barricada já na rota interior. Celso foi visto na tentativa de avanço que ele fez por aqui, mas o Dudão vai fazendo o seu trabalho, o menino é o homem barricada, ontem pegou um bilhão, e hoje está fazendo aqui o serviço de acelerar já. 1.300 de ouro de diferença pro atirador adversário de Zave, é o item dele, a aljava vespertina que ele tem na frente. Beleza, hein? Gostou? Esse aí nem eu sabia, o Takeda disse que eu sou em Siglopédia, mas esse eu só sabia que era aljava, não sabia que era vespertina não, estamos de tarde, então está de boa, está na horário da aljava. Está no horário dela. Está no horário, está certo. Está no horário do Lutz também, já ficar com o Mata Krakens na mão, isso sim, já está muito... É um pico de força muito bom para ele, para a equipe, e aquela coisa, vamos fazer rotacionar, e opa, parangue. Foi para cima do robô, ele volta, atordou, devolve dano, e também leva muita pressão para ali, o robô nessa rota do topo, perde metade da vida, a gente viu que a pernada dói. É, mas quase que ele consegue tirar a caminha dele do caminho, não deixar ela dar o E na parede, e o Thay agora chega na cobertura, chega para responder, o Isno está por perto, ele pode chegar também para salvar o seu aliado, então muito cuidado agora para o topo do robô, que é a lane frágil da Laude no momento. É onde a Kabum pode criar, porque eles têm que crescer em algum lugar, como o Jester falou, para não deixar o Dudu deslevar o mapa todo, e esse alguém é o parangue. Olha, o robô está passando fome ali, viu, está vendendo almoço para pagar janta, enquanto que aqui na rota inferior vai cair, vai cair, vai cair, e caiu, mas fica com a gata mágica. Ô Dudão. Sozinho Dudão, que é isso, mano lindo. Me ajuda Dudão. Sozinho na rota contra o Mazzeri, aí que vem a falta de conhecimento do campeão. O que pegou foi a mecânica, que ela pulou a parede e foi com tudo para cima, mas vão ser cobrados, ficaram demais para a barricada. É, aí deram aquela empolgada, carne e profundidade, vem chegando o T-Nose, gastou até flash, meu amigo. Foi para cima para tentar a eliminação, a gente sempre vai correndo, será que consegue? Vai ter âncora de novo. Pelo menos um, eles matam a tordoa. Não, não deu, não deu, não deu, agora deu. Garante a eliminação, enquanto que lá em cima também tem avança, é o Wizard também de Comparanho em cima do robô. Ele vai causando bastante dano, tenta garantir o máximo de proteção possível. Já tem barricada caindo, a torre ainda está de pé, Cataclisma saiu, entrou, voltou, é dano que ninguém cai. Agora sim a eliminação vem chegando, vem chegando o level head da equipe da Lodge para contestar, uma bate por um, pro eliminação na rota do topo e ainda tem perseguição, é double kill nas mãos do Thay e o Parang ainda pode ser vítima, tem mentidão para cima dele, mas viram uma tonelada de dano, a vítima ia ser o Thay, amigo. Mas vou te dizer, viu, o robô jogou nice agora, jogou bem para poder sair do Cataclisma, ganhar mais espaço, ficar fora, tanto que isso, ficou todo tonto ali do que ele faria, para onde ele ia, de repente a Camille não estava mais no range dele, isso comprou muito tempo, o Parang ficou vendido do outro lado, não conseguiu dar o burst que ele queria em cima da Camille. E isso deu tempo de chegar o Thay, chegar o Thay e eles conseguirem manter a torre de pé, que é o mais importante nesse momento, vendo de novo. Olha como o robô ganha tempo, primeiro na troca com isso, favorável, e o House está chegando, está indo para a troca, mas aqui ele consegue desviar com o ultimate, ele fica fora do Cataclisma, o Parang demora para dar o dano em cima dele e nesse meio tempo isso toma muito dano, o House quando chega também não tem o burst para poder levar o Thay e nesse meio tempo a Loud fez seu trabalho no topo, que era segurar a torre. Foi bem importante, ainda foi bem no reset dos teleportes, dos dois tops, então o Parang volta, o robô também volta muito rápido, mas neste ponto de 40 de farm a mais para o Parang, o item completo com o Eclipse e o robô ainda sem o Ruptor, é uma diferença bem grande que eles vão ter. Exatamente, antes do Luma se começar eu estava comentando justamente isso, o robô ali estava vendendo almoço para pagar a janta porque está com muito farm atrás, tem esse abate agora que ele acaba de receber na rota do topo, barricadas caíram com aquela cabeçada do Arauto, então o robô vai precisar de um tempinho para tentar voltar para o jogo porque a vida dele está muito difícil no topo e lá na rota inferior de novo, dá os méritos para o de save para os Kurik que utilizaram bem o kit em cima do Dudão que estava sozinho isolado naquela rota inferior mas depois a usura cresceu o olho desse cara um tempo demais tem que levar uma barricadinha vai, pegou a bate tem que ficar é regra não, mas podiam ter respeitado um pouquinho mas ainda o de escuro jogou bem o de um opa o de save avança mais uma vez pressão de dano o time pode ser eliminado mitiga, 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 mitiga ele ainda está de pé mas agora cai é neutralizado o de semina vai na perseguição vai na extensão pula o muro de novo alabando a JJ mas tem um de todo mundo tem eliminação mas ele quer essa equipe estava na cara do Dudão aí exagerou com síndrome de Talon que tem jogador de zero o Jay fez a mesma coisa ontem morreu umas duas vezes pulando parede achando que era Talon mas quando o Ville tinha que bater não matou o adversário num hit só tomou o combo tem que tomar cuidado foi uma kill de graça para o Dudes ainda assim uma boa troca para Kabum conseguem aí pelo menos dois abates mais espaço e continua parando o Dudes na minha visão perde o momento porque o atirador vivo aqui era esse dragão infernal que eles já estavam bem próximos eles precisavam ainda desse dano podia ter sido a torre claro o Dudes e o Céus eles já estavam numa posição que eles não conseguiam contestar muita coisa ainda mais com a chegada do House então realmente se afobou um pouquinho o Dizave e numa jogada que não ficou só a eliminação ficou o momentum que eles tinham também na luta sim com certeza exato é aquilo né o jogo fica esse Laika que poderia não estar sendo assim porque as decisões elas estão sempre se expandindo demais elas estão indo muito além do que elas deveriam exagerando dos dois lados eles se empolgam ficam demais se estendem demais aí poderia cair uma torre e não cai e aí fica esse jogo de morre um lado morre o outro vai e volta o tempo inteiro e agora temos a Alma Hextech portais ao longo de Summoner's Drift pra deixar o jogo mais interessante pra Camille é legal chegar pelo plan com o ângulo diferente de chegada com os seus ganchos até pro House também pra essa Vex ter uma entrada talvez no ângulo que ele está ali não vai conseguir chegar direto do atirador passa pelo portal de repente um caminho direto pra cara do Duduz então a Laude os dois times vão ter que tomar bastante cuidado ia falar isso o House é muito malandro pra jogar pela linha de trás dos outros times então pra essa Vex realmente incomoda é interessante ver que ele vem com um Glace Eterno então uma opção de não tanto Burst mas ele vai ter uma possibilidade também de trazer um controle de grupo pra talvez permitir o follow-up do time permitir o follow-up do Whis do Parang vamos ficar de olho aqui meu amigo porque o jogo tá pegando fogo esqueceram do Dudão esqueceram que tem uma Jinx lá embaixo com wave dupla vai levar até dois mas por nada assim por nada bônus chegou pediu um lanche e veio de bônus duas torres levou ele ainda levou a primeira torre do jogo vale lembrar então a primeira torre do jogo ainda ficou nas mãos do Dud depois o Jayce levou a do topo um pouquinho depois só mas pelo menos levaram o Arauto esse Arauto tem que ser bom tem que ser muito muito bom mas olha o jogo ainda tá bem empatado o Ouro ainda tá bem próximo dos dois times ainda é um momento ainda não quebrou acho que muito o ritmo dos dois sim e por mais que o Dud esteja muito forte ele vem agora com uma opção do canhão fumegante então mudando um pouquinho do que a gente até tá mais acostumado de às vezes uma dançarina fantasma de você vir promoção de mais dana pra você ter um pouquinho mais de alcance pelo menos pra um ataque e essa diferença de Ouro tá na mão do Dud então se você conseguir eliminar o Dud rapidamente assassinar o atirador adversário que é uma coisa que o House consegue fazer a luta fica já boa pro time da Kabum é importante que os dois times sejam cientes disso a Laude tem que fazer de tudo pro Dud não morrer pois é proteção absoluta pra cima do Dud porque ele é a força da Laude nesse momento da partida então tem que ser muito bem protegido parecer que tinha iniciação de save acaba não conseguindo tenta agora mais uma vez aproximação mas não deu por ali o Celso e meus amigos é aquilo o jogo pode acontecer de tudo os dois lados tão muito próximos a Laude claro tem mais vantagem tática nesse momento um pouquinho mais de território tem os dragões acumulados pode tentar utilizar e o nível de hoje promete hein porque esse jogo já tá pegando fogo e na sequência lembrando tem o jogo da semana Redkenick Escalunga contra a Fúria então fica por aí porque o dia de hoje tá daquele jeito ainda tem PNDZ pra fechar o dia tem Liberty contra Miners mas fica com a gente porque hoje é só jogão é só disputa de tabela e o bicho já tá pegando não vai pegar não daqui a pouco assim nesse jogo também a gente tem o robô a gente tá esquecendo um pouquinho dele né tá deixando ele meio de lado que ele sofreu na rota foi focado foi bem eliminado mas opa robô entrada do House acerta todo o dano que tinha mas não foi o suficiente pra bater em cima do robô conseguiu voltar tá na tranquilidade e continua empurrando mas quando essa Camille fica forte que uma hora ou outra ela vai ficar forte é difícil de segurar e como eu disse nossa mas se pega era saco ia direto pra base de save mas passou do ladinho olha isso tá com a pura cheia essa Yumi insuportável é a impressão da rota do meio por aqui vamos ver se a Camille vai querer brigar vai chegando o House já saiu todo mundo já saiu já recuou tá safe gastou o TP ali o House pra se juntar com sua equipe vem chegando mais um TP tentou ir pra cima agora o Thay o Cels não conectou a âncora isso pode ter mudado completamente a jogada e agora o Thay tá isolado no seu próprio catac... do cataclete de inimigo vai ter desacabentido e vai dando certo pra equipe da Kabundi se metendo chega no Dudes não deu e o Dudes vai ter pra limpar porém tava com pouca vida empolgou só sobrou o robô agora no 2 contra 1 contra o Paranguiz será que vai dar? será que vai dar? olha o Ace Ace Cabum na confusão da teamfight da fera no meio do rio enquanto todo mundo batia a cabeça você tem uma arma flutuante e você tinha o Paranguiz completamente livre porque você tinha de save contra Dudes um focando no outro e um emocionou em cima do outro conseguiram ali os seus abates iam resetar brincar explodir e opa tão chegando pra cima do Paranguiz o Cels quer essa iniciação mas é Bente tem um TP ali o Tino chegando e sabia disso tava por lá também o Tino já chega pra perder metade da vida será? será que teremos o lendário Telepe? é Bente foi armadilha total da Cabum eles viram o TP do team e o Ace ficou assim ó paradinho a vontade pode vir obrigado de graça esse foi garçom pra Cabum esse jogo o Paranguiz tá só chama uma ambulância mas não é pra mim exatamente meu amigo agora lá o Laude se colocou numa enrascada pesada porque o Paranguiz vem muito forte no jogo tá conseguindo crescer cada vez mais o Raude tá fazendo um trabalho exemplar e o de save também tá acumulando abates cada vez mais e olha tem que agora colocar a mão na consciência a Laude porque o jogo deu uma boa desandada demais demais no quesito de controle de mapa porque Cabum vai levar muita coisa levou rota do meio levou rota inferior conseguiram um dragão conseguem travar uma condição da Laude que seria justamente essa alma e tiraram itens importantes tudo ou nada hein é é um homem torrificado olha a decisão da Laude cai rápido aqui tá demorando pra chegar Cabum tá indo pra cima mutinou tá chamando a atenção pela rota do meio olha a vida o Ys tá por ali será que ele consegue será que ele consegue alguma coisa tá sendo focado amplamente tem recuperação de vida quem fica com o barão é garantido pela equipe da Laude mas será que ele precisa sobreviver porque chega a equipe da Cabum já vai cair o Céus vai cair o Dudão do meio que parece não tem muito que eles possam fazer garantir eliminação em cima do Ys mas será que vai acontecer que ele mantém alguém de pé ainda garante por menos um homens de barão já voltou pra base por ali a Camille do robô o Tai vai ser punido e agora a Tino vai conseguir sair também tendo um pouquinho as mãos do Parang tem dois barões na equipe da Laude mas é justamente da Camille e do Tim são os dois que podem fazer o split que podem trabalhar essas duas laterais então o jogo de mapa ainda está de pé pra Laude não vão conseguir fazer talvez um 3-1 mas hoje em dia ninguém faz também ninguém tenta com isso eles vão manter o Tim provavelmente com o Tim e a Camille trabalhando lá pro lateral vamos ver o que a Laude consegue recuperar com isso mas ainda assim a Cabum respondeu a tempo e conseguiu tirar a maior parte do efeito do do buff de Barão o que eu digo aqui é que esse Barão é muito importante pra segurar o jogo a Cabum estava a ponto de resetar o Parang estava voltando pro mapa eles estavam chegando pro mapa e era o ponto deles colocarem a visão no Barão e pressionar o time da Laude e a gente viu que na última luta as coisas já não estavam assim tão legais então garantir esse Barão mesmo que pra pouca gente garantir que os próximos 6 minutos não vão ser da Cabum pressionando com muita força o mapa e as lutas já estavam observando a Yumi cresce demais ela fica muito chata uma luta que você não tem o burst pra conseguir eliminar um dos adversários a Yumi começa a brilhar e mais do que isso a Yumi pode ser o suporte mas não é do atirador se o Parang está desse tamanho a Yumi dentro do Parang vai dar um trabalho gigante do Jarvan também pra iniciar é aquilo amigo a Yumi é o suporte do time inteiro ela vai estar ali só causando um problema e o Parang está gigante nesse jogo tem que tomar muito cuidado agora porque se a Laude puxa o gatilho errado a arma explode na cara deles o maior problema desse Barão da Laude também é o fato de que não tem wave eles perderam a wave do meio estava totalmente empurrada a do topo estava totalmente empurrada então eles perderam bastante tempo pra poder ser tal que eles têm agora e o que eles têm agora é só essa rota do topo eles não tem mais nada porque o meio já está empurrando de volta e a rota inferior também não foi muito longe então o Barão deles provavelmente vai ficar nessa torre se não tiver uma luta agora eu achei que o Yumi ia flanquear porque a Kabum está toda por ali pode fazer entrada o Team está meio longe ainda vai tentar explodir o House mas ele explode os céus primeiro o Team não conseguiu fazer absolutamente nada o Romano vai ser eliminado por ali a equipe da Laude vai sendo amplamente punida vai desabando um após o outro e aí meu amigo tem de boquinha na jogada ele ainda tem o quadra vem na perseguição pra cima do Tai olha o Ace chegando de novo vai cair vai cair vai cair tá lá Ace mais uma vez Kabum na explosão pra cima da Laude a Vex entrou na Team Fight olhou pra LeBlanc e falou bem-vinda a 2022 é isso que o assassino faz se jogou no meio explodiu todo mundo fear dano resetou foi atrás do próximo matou a LeBlanc e ainda queria o terceiro o que o House fez nessa entrada junto com o Easy obviamente a Yumi que tá meio tonta de lidar pra não falar outra coisa o levou o Dutz então a Jinx não consegue nem jogar porque você tem um Jarva com uma Yumi na tua cara e o Nautilus não faz nada você tá desmerecendo a LeBlanc Skit mas você coloca a LeBlanc de 2012 aqui que dá Silence que eu quero ver e aí rapaz campeão de 10 anos atrás dando show aqui se tivesse o Silence era bravo com o DFG também né com o DF Fire é então olha isso claro aí sim enquanto que agora vai ter perseguição de novo e aí vai ser merendado o robô tentando sair será que ele consegue sobreviver será nada meri meri merendado o robô pela equipe da Cavon olha agora agora acabou o controle agora realmente tipo o Barão já foi uma tentativa de desespero mas agora é tudo ou nada pra Laude e é um tudo bem 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 longe de acontecer é nossa mãe do céu que foi isso pulou o Taiba agora é pro desespero é o tudo ou nada e isso é um sonoro e absoluto nada pra equipe da Laude e vai perder o peça a peça desabando de novo perdeu 3 jogadores o Cels praticamente eliminado vai tentar chegar na base consegue sobreviver mas quem não deve sobreviver é o jogo da Laude será que acaba? acaba acaba com certeza tá chegando mais uma wave por lá e a Laude não tem ninguém pra defender exatamente nem precisa de wave os caras tão tankando a torre a Yumi vai fazendo o trabalho o tempo inteiro já caiu a torre de Nexus a equipe da Laude entra se defender como pode tenta um milagre por aqui o robô entra mais uma vez mas olha o dano é imoral é imoral meus amigos é triple que o Ace mais uma vez e os ninjas esmagam a Laude mais uma vez o efeito explosão tchakabum aqui nessa partida que foi do nada chegou a Vex explodiu o adversário e conseguiram mais uma bela vitória essa kabum não para chefe meus amigos anota aí mais uma vitória pra equipe da kabum nesse atropelo que tivemos então aqui nessa primeira partida do dia do domingão pra vocês verem o início parecia que a Laude ia dar mais combate mas a kabum foi lá virou e brilhou Dudu meu amigo a kabum continua subindo e a maldição é real a fogueta zicou é chefe os números continuam valendo a kabum ainda não perdeu do lado azul e a equipe da Laude não venceu ainda do lado vermelho tô aqui mais uma vez com o Napoco e o GSTV não, a fogueta não zicou ela avisou ela avisou ela avisou peraí bom, jogão a equipe da kabum teve ali um momento talvez difícil no começo da partida mas desde o começo o Parang já tava fazendo um ótimo trabalho vamos mostrar daqui a pouco a gente vai colocar o draft aí pro pessoal ver mas eu já quero trazer esse assunto pra vocês porque a gente ficou no questionamento da escolha da LeBlanc que normalmente a Vex é escolhida em cima da LeBlanc e dessa vez foi exatamente o contrário o que vocês acharam dessa escolha? GSTV só pode ser confiança demais confiança demais não né confiança de que ele vai conseguir performar naquela situação confiança no matchup eu acredito que uma vez que é um counter você até pratica ele você sabe os limites mas ao mesmo tempo eu acho que a gente conversa muito sobre uma questão do jogador tá com uma confiança de que ele não vai perder ou não vai morrer na rota mas ele ficar pressionado na torre durante o começo de jogo já é de certa forma uma pequena derrota e aí você tem o meio sendo pressionado o topo sendo pressionado o Whis deitando no mapa e você falou Dudu que a Kabum começou um pouco atrás mas eu não senti muito isso porque o Whis tava fazendo o que ele queria e tem um detalhe também porque a Kabum dessa vez eu senti que ele estava com uma composição que a Yumi não tinha tantas opções de grandes forças ontem ela tinha uma Gwen o Olaf hoje eu sinto que a equipe da Laude quis tirar um pouco dessas forças mas ainda assim o Dzev fez uma boa partida mostra que o Dzev tava bem preparado pra usar essa Zeri eu gostei que assim a primeira troca que eles fizeram na rota inferior eles conseguiram expulsar o Nautilus não conseguiram abate de cara mas foi enquanto tinha Summoner depois que voltou o Nautilus foi pra cima de novo eles acabaram sendo abatidos eu acho que reforça o que a gente tava falando também a rota em si não é o grande ponto da Zeri eu queria também cometer uma atrocidade aqui espero que possa ainda ser chamado mais vezes mas eu queria elogiar a mecânica do escuro com a Yumi é real não mas ele mandou muito bem ele conseguiu proteger uma corrente da Leblanc voltar pro Dzev e ainda quase saíram vivos daquela jogada vamos ser eu não estou brincando eu quero elogiar a mecânica do Yumi vamos ser completamente sinceros aqui eu tô muito com o GSTV porque assim a Yumi ela é simples claro você entra ali tranquilinho mas você pode fazer o a mais ele fez não é só deixar lá e tomar um café como muita gente fala tem mecânica dá pra você como eu faço exatamente eu separei uma jogada porque a Kabum teve uma certa dificuldade a gente elogiou bastante a questão de mapa da Laude e por mais que eles não tenham vencido eu separei uma jogada pra mostrar um bom trabalho que eles tiveram nesse ponto da partida na transição de jogo queria mostrar o trabalho de sentinelas que eles tiveram aqui nesse momento e como eles conseguiram isolar a equipe da Kabum pra levar essa torre tier 2 de novo não foi uma jogada que acabou dando a vitória pra equipe da Laude mas eu achei muito inteligente eu queria mostrar todo esse setup de visão e até completamentar com você Napol porque normalmente você leva a T1 você reseta aqui eles encontraram essa janela isso aqui não é tão de fácil execução e de percepção de um time é aquela coisa era Jinx né a Jinx vai que vai pra levar a torre de um jeito muito diferente você não pode vacilar quando você deixa ela numa rota lateral aí o suporte vai junto com o Selva entra ali dentro da Selva de fato e consegue colocar essas sentinelas e isso vai dar toda a segurança que ele precisa pra continuar puxando e você faz de uma jogada que era pra ser só uma resposta assim tranquilinha tira muito mais é eles conseguiram ter uma boa movimentação do mapa a Jinx que de novo a mesma escolha que eles fizeram ontem e mais uma vez eles colocaram bastante recurso na mão dela ela não funcionou porque ficou tudo pra ela e aí uma vez que é só o tirador é fácil você controlar e acho que eles não tinham muitas formas também de proteger uma coisa legal já é STV você é o mago aí né você sempre adivinha qual é a alma do jogo dessa vez tem o dragão que tava sumido o dragão o Hextech apareceu não foi o mapa que acabou tendo grande impacto no resultado final da partida mas não tinha aparecido tanto assim e é um mapa que a gente tá vendo cada vez mais poderia ser usado né a Zery tinha a possibilidade de aproveitar disso acabou que não teve muita jogada eu acho esse mapa mais divertido vou ser bem sincero aqui eu acho que é tranquilo você pegar um portal pra fazer uma play pra fazer uma volta ao mapa mais rápida tudo isso te dá uma dinâmica diferente do jogo é muito bom teve uma jogada que eu achei que o Parang a penúltima jogada ali do top eu achei que o Parang ia pegar ia sair atrás do T-Nose ia fazer o flanco mas acho que ainda falta um pouquinho dessa confiança pros jogadores de tentar arriscar é lógico que era um risco também muito grande então esses portais jogando de uma maneira mais agressiva a gente sabe que é um risco muito grande que quando você tá na frente não vale a pena você correr mas em todo caso ele traz a dinâmica que o Napon falou de voltar mais rápido pro mapa e tá aqui com a gente cuidado hein cuidado aqui eu tô com medo eu vou fingir que eu não tô já estive nessa situação e melhor ficar ligado se eu demonstrar medo ele me ataca é assim que funciona é verdade ele sente o cheiro exato e no fim das contas a Kabum lutou melhor eu acho que quando o jogo afunilou quando foi pra esses grandes objetivos a equipe da Kabum teve um desempenho melhor principalmente com a aparição do Parang a gente sempre fala desse Jace coreano mas é interessante porque ele não vai tentar trabalhar só pra essa questão do split só pra questão de uma pressão de rota pro início de partida o Parang ele consegue fazer com esse campeão absurdo nas lutas principalmente naquela luta que definiu o ritmo do jogo foi onde ele brilhou bastante o tempo e o treino que ele tá gastando com esse campeão pra ser bom com isso tá se pagando e já tem tempo hein porque é uma escolha que ele traz há tanto tempo e que faz tanta diferença e a gente vê como nessa luta o dano que ele vai causar a gente vê é estratosférico ele sobrou e ainda limpou a luta parecia que um partiu pra cima dele mas ele ainda tava muito grande muito forte a luta tem um começo parece que ela explode aí todo mundo recui e volta pra cima e o Parang cria essa dupla com o Whis jogando ali pelo lado que acaba funcionando também muito bem enquanto pro outro lado o time da Kaboom não consegue levar melhor mas quando ele chega ele tá muito grande e tinha que tomar um cuidado né era uma teamfight perigosa a gente sempre comenta da Jinx que se pega esses resets causa muito dano é que aonde ele conseguiu acabar pegando esses resets no caso o Dudes não foi o suficiente pra eles conseguirem finalizar esse jogo jogo esse que a gente pode até dar uma olhada nesses números ver quem deu mais dano ver como foi a transição de ouro ao longo desse jogo porque eu sinto que exatamente foi nesse ponto dos 15 aos 20 minutos que a Kaboom se sobressaiu é muito importante a gente prestar atenção qual foi a jogada que deu aquela virada na partida qual foi o momento de crescimento como é que eles conseguiram o Snowball pra vitória deles e foi justamente nessa última jogada que a gente acabou mostrando pra vocês a gente vê mais uma vez o gráfico de dano lá em cima o Jace e ao mesmo tempo também o GSTV o Dizave trouxe a segunda Zeri segunda dele segunda do CBLO segunda dele teve ali um pouquinho emocionou em alguns momentos mas se prova uma escolha muito forte pra Kaboom eu concordo por mais que não tenha sido um jogo que ela ficou tão grande ela é uma escolha de fato muito forte e viável ela traz coisas diferentes pra um atirador ela trouxe uma dinâmica diferente pro jogo isso é muito importante eu adoro ver nesses gráficos de ouro o momento ali que o barão acaba saindo mas ao mesmo tempo ainda volta e a Loud teve uma parte ali do ouro à frente mas não conseguiu dominar a partida por isso faltou ali ter exatamente um cuidado maior fazer mais do que eles fizeram naquela jogada que a gente mostrou punir na questão do mapa pra trazer essa Jinx pra levar algumas tos e eu concordo com o Skit a mecânica do Dzev tá boa só falta lembrar que não é um Talon isso aí pode atrapalhar às vezes e eu quero também agora dar o destaque coroar quem foi o grande jogador dessa partida e aí eu acho que é meio unânime né não tem ninguém que vai dar aqui um palpite diferente de Parang eu tô ansioso pra ver a fotinho dele aqui tava pensando nisso será que quantas vezes eu vou ver a foto do Parang será que o Takeshi vai trazer hoje mais tarde também depois do Nexus olha do jeito que tá indo jogou demais demais e ontem também e simples né só um joinha assim tranquilão obrigado faz a pose de vitória obrigado Parang não tem muito os números a gente tá vendo até a diferença quem abriu na rota chegou o momento o robô ainda teve alguns momentos que teve um amparo do seu time mas no geral Parang dominou totalmente a rota foi 30 e 40 de family na rota beleza a gente sabe que é assim mesmo mas não é todo o Jace também não a gente já sabe que isso é de praxe vai acontecer sempre é ficar atento que as duas fotos solo da Kabum escolheram antes e ainda levaram a melhor exatamente agora terminamos o assunto da Kabum vamos falar da próxima partida Redken e Descaluga contra a Fúria jogo da semana eu já quero colocar vocês aqui pra falar um pouquinho disso o que vocês acham que vai acontecer é uma jogaça é uma jogaça eu tô muito hypado pra assistir esse jogo que vai vir logo em seguida porque eles deram aquela apimentada antes né e assim eu vou dizer que o discurso da Red de certa forma me convenceu porque ainda não vi também tanta coisa do jogo da Fúria acho que eles conseguiram ser muito decisivos contra os times que não estavam se organizando tão bem mas a Red é um time que se organiza muito bem joga de uma maneira agressiva e consegue punir algumas coisas é um time que é capaz de bater de frente com essa Fúria eu vou estar ansioso pra ver também o matchup da rota do topo eu quero ver Guigo e FNB jogando aqui e se enfrentando e ao contrário de outras partidas da Red de outros momentos que a gente vinha falando do mid game da Red foi ao contrário eles começaram mal e voltaram pra esse mid game se recuperaram em uma chamada uma tomada de decisão muito boa de mid game isso é importante isso é o que faz a diferença aqui pra uma equipe poder crescer e eu quero ver esse trabalho desses dois jogadores da selva e da parte superior eu quero ver um jogo forte ali do Guigo justamente com a Aegis e também do Ranger com a FNB precisa aparecer bom obrigado Napon obrigado GSTV a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta a gente já vai ter esse grande jogo da semana você não pode sair por aí que a gente já volta e aí